Produto do Caps na área se prepara representando a nossa equipa da era morte Fica ligado que só vai ser o começo da nossa área Esse tempo de silêncio já terminou, todas essas brincadeiras terminou Então presta bem atenção porque o Caps tem que ir na barata Pois é, aqui quem errei na parada pode crer mané Aqui estamos aqui fazendo a foto pra mixtape nova aérea Presta bem atenção mulher porque agora tu chega nessa porra de volta também Fica ligado Quando eu tô chegando nessa porra mesmo Você sabe muito bem que vai ficar loco mesmo Todas essas caras já com medo mesmo Caer reni na parada doido doido mesmo